Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o Dante e bem-vindos de volta no The Witcher 3 Wild Hunt. E hoje, aproveitando que nós estamos aqui próximo dessa torre onde a gente fez o último vídeo do canal, hoje vamos continuar por aqui e vamos fazer aquela missão daquele curandeiro, aquele doido lá que a gente encontrou no último episódio e vamos já resolver a missão dele, pessoal. Então eu peço aí, se possível, deixa aquele gostei aí para apoiar o canal e as nossas séries. Se você é novo por aqui e não conhecia o canal, se inscreva para não ficar por fora de nenhuma novidade. Me siga aí nas redes sociais, ative as notificações como aparece na sua tela e bora sem enrolação. Vamos só abrir aqui para a gente lembrar da missão? É essa missão, cerimônia dos antepassados. Durante suas viagens à terra de ninguém, Geralt deu de cara com o curandeiro uma vez mais. O sujeito estranho tinha um favor a pedir ao bruxo. Ele queria que Geralt o ajudasse a realizar um ritual local conhecido como cerimônia dos antepassados. Durante o ritual, ele explicou os espíritos perdidos são convocados e têm os seus feitos julgados. Aliás, isso é uma ideia fantástica para um poeta em busca de dar fama com uma balada sombria. Essa cerimônia dos antepassados deveria ser realizada à meia-noite na Ilha Tarrafa. E como Geralt não tinha outros planos e ficou curioso, prometeu participar. Vamos aproveitar aqui e olhar o mapa, onde é que é? É bem aqui pertinho. Nós vamos para lá, é aquela parte lá que eu disse que eu ia investigar depois. Então nós já vamos aproveitar e vamos até aumentar um pouco de nível, pessoal. Eu vou chegar lá e retorno então para a gente deixar o vídeo mais dinâmico. Bora lá! Seguinte aí, pessoal. Estamos bem perto aqui da missão. Vamos ver então quem nos espera. Tem uma galera aqui, hein, cara? Nossa, esse adivinho aí. Tem gente atrás dele mesmo, hein? Temos que meditar então até meia-noite. Vamos meditar aqui então? Meditação. Vamos ficar aqui até meia-noite. Para a gente pegar esse ritual doideiro aí então. Beleza. Salvações. Bem a tempo. Bom povo, vejam aquele que nos protegerá. Não precisam temer. Em breve, convocaremos as almas errantes. Além de ajuda, algumas estarão. Destas, você deverá nos proteger. As criaturas malignas, mantenha-as distantes. Mantenha-as distantes até o fim do ritual. Comece. Guarde-nos do mal e não permita que perturbe o círculo. Tô vendo que o bicho vai pegar. O que é esta vida? Espero que saibamos. Vamos ser esperto. Vamos botar um Queen. Há um tormento passageiro, todos vamos. O que vem depois, quando a vida termina? E deixa o Weirden pronto. O homem decide qual é a sua sina. Em breve, os teus mortos levantarão os teus enterrados. Cada um dirá o que vem carregado. Livrarão estas almas do eterno sofrimento? E vamos passar. Vamos começar a cerimônia dos antepassados. Manda ver. O que é aquilo lá? Caramba. Toma aí, ó. Toma da mãe. Atrás da bruxa, hein? Vem cá, bruxa, não vem? Coisa feia. Um Igne aqui seria ótimo, hein? Opa! Opa! Toma fogo aí, Tela. Aê. A bateria do controle está baixa agora. Cara, que horário ruim para acontecer isso, hein? Vem, vem, filhão. Oh, Zan. Escuta um som. Ou seria loucura. O Espírito rompe a calada da noite escura. Tenha um senso com o chão na verdadeira. Espírito, te junta a nós ao redor da fogueira. Espírito, fale. Que conta aos mortais. Conte-nos os seus pesares espectrais. Quem é você? Eles sabem. Devo repelí-lo? Não. Vem por ti, patricida. Vai embora, força maligna! Lanço sobre ti a luz do fogo eterno! Abominação! Detenha-se agora! As almas errantes, devemos ajudá-las. Silêncio! Não tolerarei necromancia. Socorro! Vão embora agora. Estão perturbando o ritual. Isso é magia negra. Esse povo perturba os mortos. Não podemos permitir. Não iremos permitir. Não sabe nada sobre os costumes deles. Levem-no. E dispersem os demais. Não façam isso. Agora o bicho vai pegar. Bota aí a outra espada. A outra espada é esse. Cai fora daí, ó. Vou matar. Muito fraquinho, tadinhos. É uma mudança má. Má, pobres de nós. O sangue manchou o solo sagrado. No entanto, não podemos interromper o que foi começado. O derramamento de sangue fez algum mal? Marculado, jaz o círculo agora. Aqueles sedentos pelas carnes dos homens virão. Se os deuses quiserem, serão poucos. De onde vinho terminará o ritual? Se quiser continuar, estou pronto. Meus amigos, a cerimônia devemos completar. Preparem-se. A voz convocamos. Vinde de própria vontade. Entrai almas e julgaremos com piedade. Já de tudo queda e em desolação, o que é o furo na sombra da escuridão? Algo sussurra. Algo espia. Alguém da nossa fogueira se aproxima. Já de tudo queda e em desolação, o que é oculto na sombra da escuridão? Aparições! Esse campo sagrado de sangue está manchado. O ritual não podemos completar. Povo, salvem-se! Se suas vidas vocês valorizam, corram! Abominações. Aparições agora. Nós vamos usar o Irden para nos proteger. Nossa, eu fico... Caem na minha armadilha, vocês fiquem. É... Aparição é um bichinho esperto. Só isso? No entanto, está tudo perdido. Deve ter sido um camponês quem contou aos caçadores de bruxas sobre o ritual. Aquele espírito que espantaram era o fantasma do seu pai, certo? Ele ameaçou voltar e deve manter a sua palavra. O velho Ampros. O adivinho não teme. A aparição te chamou de Patricida. Ela estava correta? Sim. Se vou te ajudar, preciso saber de tudo. Por que você matou o seu próprio pai? Disse o curandeiro, não irá falar. Não pode achar que vai lidar com isso sozinho. Você está com medo, isso é óbvio. A aparição vai controlá-lo. Escute, eu posso despachá-lo. Tenho de fazê-lo. Mas preciso saber onde ele está enterrado. O cadáver ainda não deve ter virado pó. E esse é o seu vínculo com o mundo dos vivos. Ambrose jaz no pântano. Está bem. Encontrarei o corpo. Vou ver o que consigo fazer. Pessoal, eu gosto muito de fazer essas missões aí de acabar com maldição. É muito legal. Gosto muito mesmo, pessoal. E pessoal, se você gosta dessa série, se você gosta do canal, não esqueça aí de apoiar, deixando o seu like aí e compartilhando aí com seus amigos, pois isso vai ajudar demais na divulgação. Então, se você puder fazer isso por mim, vai estar me ajudando muito. Vamos ver então. Vamos ver então para onde é que vai ser essa missão agora. Nós vamos ter que ir até aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, como sempre, para deixar o vídeo mais dinâmico. Eu vou chegar lá e retorno quando estiver bem próximo do local. Bora lá. Seguinte, pessoal. Estamos aqui bem perto da missão. Agora nós temos que encontrar, então, os restos mortais do pai do curandeiro lá. Aquele curandeiro que é cheio da marra, né? Necroso. Vou meter fogo nesse bicho. Vem cá, vem. Esse bicho é muito forte. Tem defesa para caramba. Vem. Ou explodiu. Sai, 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 sai. Aí. Vamos dar mais piada aqui agora. Vamos procurar aqui vestígios. Eu gosto muito dessas missões de... de investigação, pessoal. Essas missões, para mim, são as melhores que tem no jogo. Se você já jogou esse game aí, qual tipo de missão que vocês gostam de fazer, pessoal? Ah, falando nisso, depois eu tenho que falar com aquele cara ali. Ele está me devendo dinheiro. Eu fiz uma missão para ele e ele não me pagou os meus honorários. Caramba, cadê? Tem um... Tem alguma coisa para cá, ó. Um corpo aqui, ó. Nós temos que botar a Igni nele. Pode levantar. Vamos tacar fogo nele. Beleza. Fale com o curandeiro agora. Vamos ver onde é que ele está. Ele voltou para a casa dele aqui. Beleza. Vamos de novo. Vou voltar para lá e retorno. Quando estiver bem próximo de resolver a missão, pessoal. Bora lá. Beleza. Estamos chegando aqui no curandeiro. O Papa Cabra. Vamos chegando aqui nele. Beleza. Ele está aqui por perto. Onde é que ele está? Está dentro da casa? Cadê tu? Seu macubeiro. Lobo branco, lobo sábio. Do que o lobo precisa? Encontrei o corpo do seu pai. Tive que queimá-lo. Fizesse o bem. Por mim, ele teria voltado. Qual é a sua história? Você matou mesmo o seu pai? Ele era um homem mau. O adivinho o temia, mas ele criou coragem. O que seu pai fez com a sua mãe, o adivinho não podia aceitar. Então ele partiu a cabeça do pai com um machado. O deixou no pântaro, mas as pessoas ficaram sabendo. O fantasma não deve voltar. Obrigado, bruxo. Uma recompensa pela sua ajuda. E se de ervas ou remédios precisar, por quase nada o adivinho lhe venderá. Beleza. Aparentemente... Lobo branco, lobo sábio. Do que o lobo precisa? Dois experiências. Vamos ver o que ele tem aqui. Vamos ver o que ele tem. Vamos ver se é tão barato assim mesmo. Nossa, ele tem coisa pra caramba aqui, hein? Pedra de runa. Pedra de runa. 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 Só tem runa aqui. É. Mas ele tem bastante florzinha aqui, hein? É, vai vender mais barato. Depois eu vou olhar certinho o que eu preciso pra fazer alguns óleos que a gente usa nas armas. Daí eu vou comprar dele aqui. Beleza. Até logo. Vamos dar uma olhadinha então nas nossas missões, o que nós temos agora? Provavelmente agora, pessoal, eu vou ter que... Dar uma boa vasculhada aqui pelo jogo. Aqui tem algumas missões. Algumas coisas que ainda surgiram. Nós já estamos com um bom tempo de vídeo. Tem algumas missões ainda pra estar fazendo. Porém, provavelmente eu não vou trazer em vídeo pra vocês. Porque provavelmente agora eu vou ter que fazer uma boa vasculhada no jogo. Pra depois a gente continuar então as missões principais. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Vou ter bastante trabalho agora no jogo. Vou ter que investigar bastante coisa. Bastante coisa ainda que eu não consegui abrir. E quando estivermos prontos pra continuar a nossa jornada aqui com o Geralt, eu retorno com The Witcher 3. Se possível então, larga aquele joinha aí, o gostei, pra apoiar o canal e as nossas séries. Se você é novo por aqui e não conheceu o canal, gostou do conteúdo, se inscreva pra não ficar por fora de nenhuma novidade do canal. Peço aí que compartilhe o vídeo aí pelo Facebook, no Google e no Twitter. Pois dessa forma você está ajudando a divulgar o canal. E também recebe todas as atualizações do canal. Uma última coisa, ative aí as notificações como aparece na sua tela. Vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo episódio de The Witcher 3 Wild Hunt. Falou! 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 Falou!